Fala rapaziada, até o Santana pra mais um vídeo. Hoje tô aqui de volta no mercado de Shenzhen e aí tô na área de produtos em geral, né? Então é aqui que eu tô, é aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje. Vou entrar num dos shoppings principais aqui da cidade, Pachanbei. Já fiz dois vídeos mostrando a loja de componentes eletrônicos, esse é o terceiro vídeo aqui no mercado hoje e aí focando na área de produto, né? Shenzhen foi a cidade que faz fronteira com Hong Kong, fica uma hora de Guangzhou, então o pessoal que vem pra feira de cantão, normalmente acaba parando aqui. Se você parou de paraquedas aí, meu nome é Téo Santana, trabalho com importação e exportação, principalmente com foco na China. E hoje eu tô aqui nesse mercado, que é considerado o maior mercado de eletrônicos do mundo e é isso que eu gostaria de mostrar pra vocês, principalmente nessa questão de produtos em geral. Tem bastante coisa, se você tá buscando produtos eletrônicos, aqui é o paraíso do eletrônico do mundo e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Tirar a câmera e vou mostrando um pouco do mercado, aqui tá o mercado em geral, pra quem tá buscando por novidades, a grande maioria das novidades do mundo acabam saindo aqui. Então, se você quiser buscar por produtos, é aqui que você vai acabar encontrando. Bastante gente do mundo fazendo compras de tudo que você possa imaginar, desde câmeras até produtos em geral. Nihau, você quer dois anos? Muito obrigado. Perguntei quanto é que tá isso aqui, ele vai mostrar pra mim agora. Tá 65 Rambi. Por que? Criança de má? Criança de chão dê. O que temos que usar a câmera daqui? É, é. Ó, tem a câmera. Ok. E aí, você pode ir pra ver. Ok. Tá bom. Pode ir pra ver quantos de telê. 60 a 80 dólares. Tem o card? Não tem o card. Não tem o card. Se você quiser comprar, você precisa comprar. Você tem o card. Você tem o card. O card é quantos de telê. R$16,00 R$16,00 Ok Você tem uma câmera que tem? Eu tenho Esse é novo Ok Vou comprar uma câmera dessa aqui, olha só Para vocês verem como é esse mercado Acabei de entrar e já vi um produto Eu achei legal para dar para minha filha de presente E aí Eu vou comprar agora Só colocar a câmera aqui apoiada Vou botar aqui Vou botar aqui e já vou negociar com ele Olha só A câmera Estou negociando com ele aqui Sentei para ver as câmeras e os modelos Achei muito legal E aí vou comprar essa aqui para esse carro Só estou dando aqui quando está no Online Para não pagar mais né Ok Você tem uma câmera pra mim? Você tem uma câmera queira? Você tem uma câmera É uma câmera queira você poderáá? Você tem alguma câmera queira entre as câmeras? Você vai enviando as câmeras as câmeras? As câmeras por cross camadas por picks Scasser? Vou comprar esse aqui agora para minha filha. Vou comprar essa câmera aqui agora, estou testando, falei com ele. Ele fez por 80 RMB. Câmera de criança, cara, para da minha filha. E aí, vamos testar. Comprei essa câmera aqui. Comprei. Estou testando para da minha filha. Essa aqui também. Comprou onde? Aqui na lojinha de fora, a direita em cima. Estava filmando aqui. Quanto foi essa câmera lá, desculpa. Cara, acho que foi uns 3 mil e pouquinho. Mas é top ela, né? Cara, melhor que tem, cara. Dia não vai fazer 20 mil reais. Hã? 10 mil reais. Se você não comprar cartão, você pode comprar 60 até 80 mil reais. 10 mil reais? Sim. Se você comprar cartão, você pode comprar até 1 mil reais. 6 mil reais, você pode comprar até 1 mil reais? Sim. E aí, você pode comprar dinheiro? 2 mil reais. 2 mil reais? 4 mil reais. Ok, ok. Ou não. Como está filmando? É diferente. Estava caminhando ali. Cara, acabei comprando produto. O rapaz me parou ali para conversar. É cada produtinho que o cara encontra, assim, ó. Que fala, meu Deus, cara. Que legal isso aqui, cara. E aí, fazia tempo que não vinha para esse mercado aqui. Então, estava meio que perdido, assim, com a definição, quais são os produtos que a gente poderia focar aqui e olhar. Mas é tanta coisa. É um mundo de imaginação que vocês não fazem ideia. A câmera ali, eu nem imaginava em comprar ela. Quando eu vi, assim, eu falei, cara, que massa a câmera. 80 RMB, tipo, de boa o preço, 10 dólares. E acabei comprando para dar de presente, né? Mas, realmente, é um mundo novo isso aqui. Lindo. Até acabei de falar com um brasileiro aqui. Ele, assim, ó, cara, tô maluco com isso aqui. Trabalho com eletrônicos no Brasil. E acabei gostando demais de todo esse mercado, né? Então, se você não conhece ainda, realmente venha conhecer. Porque é muito legal. Muito bacana. Principalmente esses reloginhos, assim. Esses reloginhos bem... Legal, ó. Smartwatch aqui. Para quem gosta. Acabei de comprar uma câmera dessa aqui para Sky. Minha filha ali. Cara, realmente, tem muita coisa interessante aqui no mercado. Essa câmera que eu comprei aqui agora para ela também. Muito legal. E o legal dessas câmeras de pré-criança, não é nem a qualidade. É mais a questão de, realmente, você se divertir, né? Para fazer foto. Hoje em dia, qualquer criança faz foto com o celular. Então, essas câmeras que eu comprei ali, realmente, é mais para se divertir. Vou virar um pouco a câmera aqui do celular para mostrar a parte do mercado. Essas lojas aqui, normalmente, você pode alugar. Então, se você quiser montar o seu negócio aqui. Você pode vir aqui para o mercado e estar montando ele direto, né? É um mundo sem fim, cara. Se você entrar por aqui, você não tem mais para onde voltar. Então, tem de tudo, assim ó. Tudo que você possa imaginar, você acaba encontrando aqui, hoje, nesse mercado, né? Tanto que é popular por ser o maior mercado do mundo. Eles têm, literalmente, acho que uns 40 andares aqui. E aí, você pode ir lá e encontrar, né? Só estou caminhando aqui, mostrando, ó. Toda a parte de conectores. Lá fica a senhora vendendo. E aí, vai junto aqui, ó. Vai caminhando. E aí, vai entrando nesse mundo aqui. Que é esse mundo de eletrônicos que não tem fim, cara. É muito grande isso aqui. Eu acho que deve ter mais de 40 andares de loja. Então, realmente, se eu quiser subir aqui, ó. Vai embora. Cara, é maluco. Acabei de encontrar um brasileiro ali. E aí, o brasileiro está mostrando as inovações, conversando, trocando uma ideia. Ele perguntou da minha câmera aqui. E aí, ó. Muita coisa mesmo, né? No primeiro andar. Poderia passar horas aqui caminhando. Agora sim, esse mercado foi o mercado que muita gente vinha no passado. E acabava comprando por produtos. E achei legal demais a camerazinha que comprei do sapo pra Sky. Vamos subir um andar aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês ali em cima. Que isso também é legal. Eu mesmo estou olhando, conversando e mostrando pra vocês. Porque até eu estou gostando desse mercado. A câmera, principalmente, pra criança ali. Foi demais. E aí, então. Esse aqui é o famoso Huachangbei. Mercado de eletrônicos de Shenzhen. O pessoal da Canton Fair normalmente fica segunda quarta na feira. Sexta-feira acaba vindo pra cá pra passar o dia e aproveitar aqui, né? O segundo andar aí a gente já tem. Ah, ok. O cara falou que não podia filmar. Aí eu não vou filmar. Toda parte de eletrônicos em geral. Segundo andar. Muita coisa bem legal. Ele falou que não podia filmar. Não podia filmar. Falei que não tinha entendido. E aí só estou desbaratinando aqui porque provavelmente ele não deixou filmar, né? Ah, esse aqui é legal. A gente acabou de verificar os negócinhos aqui da Minwell. Eu vou até perguntar pro rapaz aqui, ó. Falar em chinês com ele direto. Pra negociar com ele. Olha só. Vamos ver se a gente consegue botar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue saber se quer. Vou tentar. Eu acabei de vir no fabricante, queria conversar com ele. Então vou perguntar. Oi, você é um negócio. Eu quero perguntar um negócio. Eu vou comprar um negócio aqui. Vamos lá. Vamos ver se você quiser. Vamos ver se você quiser. Mas nós vamos comprar um negócio aqui. Mas a Minwell também tem. Você tem? É um negócio aqui, né? É um negócio aqui. Você vai ver se você quiser. Acabei de ir numa fábrica que a gente estava visitando ali. Se você assistiu os vídeos anteriores que eu tinha na fábrica. E aí eu tenho que comprar isso aqui. Mas você vai comprar um negócio aqui? Amanha, Schuald tinha hoje algo bom. Outro lasting. Vamos lá porque esse, normalmente, vai comprar um negócio aqui. Esse aqui? Espano de talvez valer um negócio e não distrair um negócio ali? Oático é logo. Vamos ver aqui para ele. Eu tenho tanto, está perguntando o preço ali para mim. Então, a gente acabou de abrir. É mais cara de metal né, o outro lado é de plástico. 130. 130? Ok. 130. Ok. Nós temos dois tipos que precisamos. Um, eu vou te ver. Esse é um tipo de? Deixa eu decidir. Ah... Onde é? 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 Ok. Falei para ele que o cara escreveu no Brasil uma marca aqui. Desses power supply que era IP65. Ele falou que não era. Ok. E... E moeda? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Acho que a marca é um tipo de 40幅? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? A marca é o baixo? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ah, eu tenho! Onde é? 132 Isso é insidente, isso também só fica com consumidor, ok 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 ok. Ok ok, ok 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 Laura, voilà então o seguinte eu forexmen, e não quiser alguma coisa? == Isn't that Gア? Eu tenho uma foto aqui. Eu tenho uma foto. Então, eu vou dar uma foto. Eu vou dar uma foto. Você pode me mandar um e-mail? Sim, sim. Vou adicionar ele no WeChat, que é melhor. Porque eu já consigo resolver direto. Vou adicionar ele no WeChat, e aí eu já consigo resolver isso aqui. Isso aqui, literalmente, está resolvido. A minha pendência que eu tinha, que acabei de ver um fabricante aqui. Vou botar aqui, Power Supply. Ok, o Johnny lá. Eu vou dar uma foto aqui. 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 Cara, que legal. Às vezes o cara manda a gente para um segundo andar, para resolver uma pendência, e as pendências já são resolvidas na hora. Muito legal esse aqui. Porque a gente vai precisar de um desses Power Supply. Provavelmente para os nossos produtos aí. Eu acabei de ver isso aí hoje. E acabei encontrando aqui para o Guilherme. E aí, show de bola. Acho que isso era o mais importante que era para ser resolvido. Vou só voltar aqui de novo para tirar uma foto dele. E aí, resolver essa pendência que estava aberta aí. Que era tirar uma foto desses produtos da Minwell. Agora só vou tirar uma fotinha aqui para deixar registrada. E aí, atender esse telefone. E aí, vou continuar filmando aí para vocês. Oi? Eu vou estar aqui. Estou aqui. Estou aqui. Você está aqui para o seu time. Você está na casa? Estou aqui no dia? Estou aqui. Estou aqui agora. Estou aqui. Porque eu tenho uma pessoa aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu preciso de uma hora de dormir. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou ok. Não. Estou aqui. 인io Çol Nietzsche. Porém. É o Bravo, é um litera de Escamolos. Ok, ok, sem problemas. Então... Estou aqui. Como podem sair de onde a vocês pedem a fazer? Estou aqui. Está aqui. Estou aqui. Obrigada. Ok. Oh, e estava lá. É legal ou não. Eu estava lá. Estava ali, o cara chamava. Não pode filmar aqui, não pode filmar. E eu falava, está bom, está bom. Mas, resumindo. Deu tudo certo aqui, comprei ainda um cabo USB Não sei nem se eu preciso, comprei só pra testar mesmo E venham visitar, se quiserem vir pra Huaqiangbei É esse prédio aqui e vocês vão ter bastante coisa pra fazer Eu tenho que agora pegar um táxi e ir pra uma região longe daqui Mas literalmente o que vocês precisarem de eletrônicos ou novidades Sai, querendo ou não, desse grande mercado aqui na China Beleza, vou na parte externa só pra mostrar pra vocês aí como é que é o mercado E aí continuar, concluir esse vídeo aí Porque o cara me parou no meio, eu tava filmando ali Ele falou que não pode filmar e tal O prédio que eu tô aqui agora literalmente é esse aqui Não sei se dá pra ver direito, mas talvez eu ver a câmera seja mais efetivo É esse aqui o prédio lá em cima E aí é isso, acho É muito grande Até eu que moro um bom tempo aqui na China Acabo ficando perdido com o tamanho disso aqui Eu poderia ficar dias explorando e mostrando coisas pra vocês, novidades Mas não sobra tempo Porque é muita coisa aí pra gente poder estar explorando aqui na China Uma coisa que eu quero fazer Talvez eles consigam arrumar pra mim Seria arrumar o meu AirPod que não tá funcionando o conector Mas vai ficar pra próxima, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui E aí não vai dar mais pra fazer nada durante o dia E hoje a gente ainda tem que receber um cliente que vai chegar às 5 horas da tarde E aí a gente vai sair aí com eles pra jantar E aí depois provavelmente amanhã a gente vai visitar mais alguns fabricantes Então tem muita coisa acontecendo aqui, muita ideia, muitas coisas pra compartilhar com vocês Espero que venham gostando de todo esse conteúdo Porque vai uma dedicação bem grande em criar tudo isso aí pra vocês Mas se você realmente é do mundo do eletrônico e quer explorar algo interessante Venha pra cá, pro Wacham Bay Que vocês com certeza não vão perder tempo explorando todo esse mercado Acho que é isso, acho que é muita coisa Poderia continuar aqui por horas falando pra vocês Só outra loja aqui, um outro mercado gigante E aí se eu quisesse entrar aqui agora, outro mercado Com lojas do Huawei Muito louco isso aqui, cara Realmente fazia tempo que não vinha pra cá E tinha acabado de esquecer esse mundo aqui gigante Então a loja do Huawei inteira aqui Quantidade de conteúdo às vezes nem dá de parar de criar De tantas ideias, inovação que o cara acaba tendo dentro da China Olha a quantidade de smartwatch que legal Muita coisa Também Ah, e lá vai pra LED, já nem vou entrar mais aqui Porque senão vou mostrar mais inúmeros locais pra vocês Também vários andares Pra câmera, fotografia Vou entrar aqui pra ver o que tem no segundo andar Sempre me bate uma curiosidade Aqui na parte externa Bastante estrangeiro aí também Procurando por novidades Eu nem preciso Vários óculos, inovação, tecnologia Muita coisa legal mesmo Menina aqui agora Descendo Vamos ver o que tem nesse segundo andar de novidades Mas provavelmente deve ser uma sessão Só de relógios inteligentes Dá pra ver que é um shopping gigante Muito grande Mochilas Muita quantidade de relógios Que legal Muita coisa Ok, o Kowloon já Olha essa lanterna que legal Os caras estão voando o drone dentro da loja Olha aí Incrível, cara O drone não DJI Mas eles tem bastante coisa aqui Realmente Câmeras Bastante coisa mesmo A camerazinha que eu comprei lá agora Ah, eu vou até Daqui a pouco Segurança fala pra eu parar de fumar Eu não vou mais nesse andar aqui Desisti já Tá demais Olha só Olha só que legal Essa capinha Pro 2 Capinha bonitinha Luminárias Bastante coisa aqui Cargador de celular Conectores Eita festa Ai, ai, ai Talvez aqui seja a saída A melhor é eu sair daqui Senão eu vou ficar o dia inteiro aqui Olhando Eu principalmente Cara, eu gosto bastante Desses eletrônicos Então O cara fica ali E acaba Pô, que legal esse produto Será que eu trago? Pô, interessante Produto pra importar E aí a cabeça do cara Fica a mil Talvez esse mercado Pra parte de eletrônicos Seja Fazem a melhor seleção Do que vende Nessas marketplace online E acabam trazendo pra cá Já entra aqui Daí, claro Que lá é pra turista Pra pessoas que moram Aqui na região E aí a gente já vem pra cá Pra uma região completa Que daí é realmente O foco principal São esses componentes aqui E aí a gente já tá Realmente Em toda a questão Mas já tem uma aqui De novo Olha só Cada produtinho legal O cara olha e fala Sai aqui Vê se a gente Consegue Tá buscando Outro fornecedor Da Minwell Aqui Ah, meu Deus do céu Vamos embora Vamos embora Senão eu não vou sair Aqui nunca Hoje eu nem almocei Direito ainda A fome tá batendo Mas É isso, acho Acho que agora Deu Não vou mais ali Vou passar embora Porque senão Cada lojinha O cara entra Ah, tem mais uma aqui Mas ele tá Arrumando o celular Da senhora ali Não, não vou fazer isso Aqui agora Falei do conector ali Senão eu vou ficar O dia inteiro Aqui, né Vamos embora Pegar alguma coisa Pra comer aqui Seguir em frente É o que dá pra fazer hoje Não adianta Eu querer ficar O dia inteiro aqui Senão o cara Não sai De jeito nenhum daqui Aqui é outra região Ali comida chinesa Bastante coisa Aqui também Toda a parte De motinho Se você observar Olha a quantidade De moto Que eles tem aqui Muita coisa E aí Toda a parte Do mercado aqui Em si, né Vou sair pra essa região aqui E aí pego Chamo um táxi Pra vir me buscar aí Pra levar Direto pra Dongguan Que é onde a gente vai Se hospedar hoje De noite, né Outra região Com lojas Lá fica provavelmente Um shopping Gigante aqui da região, né Bom demais Bom demais Acho que O que deu pra ver aqui De criar conteúdo Pra vocês Eficiente Próxima vez Se vocês vierem Manda uma mensaginha Pra gente Que a gente dá Todo o suporte Pra vocês não ficarem Perdidos Nesse mercado Aqui em Shenzhen Acho que pra cá Fica outra região ali Já tá criando Um trânsito aqui Absurdo Eu acho que Quando eu desci Aquela hora Eu acabei começando Meu vídeo Aqui Nesse local Aqui, ó Foi onde eu entrei E aí acabou Num labirinto No primeiro vídeo Que eu fiz Aqui pra dentro Então o motorista Me deixou aqui E daqui Comecei a entrar Em Huachambé Bom pra Terminar o vídeo Concluir E agora Explorar um pouco O shopping ali Pra comer alguma coisa Porque tem que ir Até Dongguan E a minha filha E a família Já tá esperando E é isso Beleza Acho que deu pra Criar bastante conteúdo Pra vocês Mostrando Huachambé Pra quem realmente Vier pra Shenzhen E também Passar pela feira de cantão Sabe Pode esperar Que vocês vão acabar Chegando Nessa região aqui Comprei dois produtos Aquela câmera Que eu mostrei pra vocês Que eu vou fazer Umas fotos E também Comprei Comprei O cabinho ali De celular Uma coisa Uma bateria Que eu tinha alugado Eu tenho que devolver Porque senão Eu perco o depósito De 100 E aí eu tenho que voltar No mesmo local Ali No No Manor E aí É isso Eu acho Espero que tenham gostado Desse vídeo Vídeo rápido Curto E objetivo Mostrando aí Um pouquinho Da parte de Shenzhen Se puderem se inscrever No canal Se inscreve Vou continuar Cada vez mais Fazendo esses tipos De conteúdo Pra vocês Que é o mais importante Direto aí De Shenzhen Até o Santana Até a próxima Fiquem com Deus E se inscreve No canal Não pedi pra falarem Comentário Mas se deixarem comentários Se inscrever no canal Talvez seja o pedido mínimo Que eu faço pra vocês Pra continuar Sair falando E mostrando Um pouquinho da China Que provavelmente Muita gente aí Do canal gosta Então por isso Que acabo criando Esse conteúdo Pra vocês Valeu Um abraço a todos Até o Santana Até mais Direto de Shenzhen E fui Salve pra rapaziada Tchau